A Igreja, na sua divina sabedoria e inerrância, colocou a festa de todos os santos seguida da festa das almas do purgatório, da festa dos mortos, e assim a Igreja une na sua liturgia o que constitui três igrejas, mas que são uma só. A Igreja militante, a Igreja constituída por nós que estamos na terra e que militamos e que estamos em estado de prova e que, portanto, devemos combater o bom combate para depois recebermos o prêmio da glória, a Igreja padecente, que é a Igreja que está no purgatório por penas temporais, penas que devem ser cumpridas em relação às faltas cometidas contra a ordem do universo e as faltas que não tiveram possibilidade de serem perdoadas em confissão porque nós sabemos que na confissão nossas faltas que dizem respeito ao inferno são perdoadas mas não são perdoadas as penas temporais porque todo pecado, quando ele é mortal, ele se levanta contra Deus se levanta contra a própria consciência, porque a consciência grita dizendo que não deveria ter sido feito aquilo que foi uma falta grave e contra a ordem do universo no batismo tudo é perdoado, mas na confissão é perdoada a pena eterna, não a temporal e a temporal fica como obter o perdão da pena temporal pelas indulgências plenárias por penitências feitas na face da terra, etc. ou então, passando depois pelo purgatório para adquirir a perfeição a fim de poder entrar no céu plenamente purificado então nós temos a igreja militante na face da terra a padecente no purgatório e a triunfante no céu essas três igrejas, por assim dizer, constituem uma só igreja que é o corpo místico de Cristo esse corpo místico de Cristo tem como cabeça nosso Senhor Jesus Cristo e depois temos essas três igrejas triunfantes que hoje nós celebramos que é constituída por todos os santos temos a igreja padecente que amanhã celebraremos todo sacerdote tem o privilégio de celebrar três missas consecutivas em sufrágio das almas que estão no purgatório e depois temos a igreja militante que é a que nós da qual nós fazemos parte mais diretamente essa liturgia é composta do livro do Apocalipse que faz menção à multidão dos santos o salmo responsorial nos mostra quem é santo a segunda leitura mostra que a partir do momento que sejamos filhos de Deus e mantenhamos a inocência nós somos aqueles que veremos a Deus face a face tal qual ele é e ressuscitaremos com um corpo glorioso como ele, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou temos ainda o Evangelho que nos fala das bem-aventuranças as bem-aventuranças, como poderemos daqui a pouco considerar as bem-aventuranças são prêmios que são dados aqui nesta terra nesta vida, portanto, durante o período em que nós estamos na fase de combate, na fase de militância a igreja é a igreja militante a caridade, portanto, une essas três igrejas nessas duas festas, a de hoje e a de amanhã uma é a igreja da glória, outra é a igreja da misericórdia que está esperando o momento de poder ir para o céu e outra é a igreja que vive a base de sustentação de Deus sustentação da graça na luta contra o mal na luta contra o pecado quem santifica essas três igrejas é nosso Senhor Jesus Cristo e a cabeça ele é a cabeça do corpo místico e ele é quem vai santificar as almas que estão no purgatório quando elas cumprirem sua pena e entrarem na eternidade ele é quem santifica a nós coorte enorme de santos santos em quantidade existem no céu é o que nos diz a primeira leitura primeiro santo quem foi o primeiro santo? nós vamos contar aqui com os santos anjos porque estes foram os primeiros estes foram os que abriram a coorte dos bem-aventurados eternos daqueles que vêm a Deus face a face eles tiveram uma luta terrível no céu de lá puseram fora os que se revoltaram contra Deus e estes constituíram o inferno que é aqueles que estão postos fora da igreja postos fora do corpo místico de Cristo não vamos contar com estes anjos vamos nos perguntar na face da terra primeiro santo que abre o cortejo dos santos Adão e Eva tem dois filhos um é Caim outro é Abel Abel é um filho da luz a mais no poder é reto é justo é santo é bem-aventurado já gosta das bem-aventuranças de quem nos fala o evangelho do dia de hoje e oferece a Deus sacrifícios que são aceitos com uma benevolência com um afeto com uma receptividade única da parte de Deus e ele está oferecendo o seu sacrifício e Caim já vem curtindo já vem trabalhando já vem acumulando uma inveja que está chegando ao seu auge a inveja é um vício e um pecado tremendo porque a inveja acaba produzindo um tal ódio do bem alheio que ele não aguentou ele tomou um punhal certamente e o cravou em Abel derramando fazendo com que ele derramasse seu sangue inocente e morresse primeiro pecado primeira santidade é no momento em que um irmão pratica um pecado dentro da família dentro da face da terra porque o outro pecado que foi o pecado de desobediência de Adão e Eva foi cometido no paraíso terrestre a terra ainda não estava manchada deixada pelo pecado o primeiro pecado cometido na terra foi por Caim foi aí então que Caim sentiu a amargura a depressão o mau gosto as consequências do pecado pô-se a fugir como é possível fugir de Deus? é a ilusão que tem o pecador o pecador julga muitas vezes de que ele consegue esconder-se de Deus que ele consegue esconder-se de Deus como se esconde do olhar dos homens e não é verdade ele sentia sua consciência aguilhoando sua consciência tornando senhor de penitência tornando senhor de misericórdia desde que ele se arrependesse do pecado qual foi a história de Caim? nós não sabemos sabemos que ele andou andou e Eva Eva pela primeira vez tomou contato com o efeito do pecado que tinha sido cometido no paraíso Eva toma seu filho nos braços Abel que ela tanto amava tanto estimava toma esse filho nos braços e ensanguentado ainda o sangue saia quente mas a vida não estava mais dele ele estava já sem respirar com o coração parado com os olhos vidrados e ela começou a sentir o corpo do filho esfriar-se nos seus braços ao mesmo tempo que o sangue manchava a sua roupa ela aí pôs-se a considerar a gravidade do pecado ela não tinha ideia de que o pecado podia produzir tantos horrores e viu o primeiro efeito do pecado dela que depois iria percorrer a humanidade até o fim do mundo ela viu ali nos seus braços seu filho sem força sem vida e seu filho exangue ela osculava a seu filho e a cada ósculo ela ia sentido o corpo perdendo o calor ela queria aquecê-lo mas ele já era impassível de receber qualquer calor matérico porque estava morto essa era a visão que ela possuía entretanto Abel no momento em que se destaca do corpo dele e enquanto alma vai para o livro dos justos vai alegre vai feliz é o primeiro a habitar aquele limbo dos justos e encontra ali a esperança forte de em certo momento aparecer o salvador e abrir as portas do céu louvado seja nosso senhor Jesus Cristo in nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo e do Espírito Santo e do Espírito Santo o 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 Legenda por Sônia Ruberti